A partir desta segunda-feira, a Receita Federal abre consulta para o quinto lote de restituição do Imposto de Renda. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. No total, 511.025 contribuintes serão contemplados. A consulta ao quinto lote da restituição do Imposto de Renda 2024 foi aberta nesta segunda-feira pela Receita Federal. A consulta pode ser feita pela internet e o pagamento será depositado no dia 30 de setembro. Cerca de 511.000 contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física saberão se acertaram as contas com o Leão. Os contribuintes serão contemplados no valor total de 1,3 bilhão. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal, indo até a opção. Meio Imposto de Renda e, em seguida, consultar a restituição. Hoje foi liberada a consulta, esse quinto lote. É o último lote regular da Receita Federal para pagamento das restituições. Apesar de que também neste lote estão contemplados alguns contribuintes que ficaram retidos em Mali. Ou seja, de forma residual também estão contemplados neste lote. E quem quiser, quem fizer juiz a algum tipo de restituição, poderá consultar a sua restituição no site da Receita Federal, www.gov.br.receitafederal. E aí, através do menu no Imposto de Renda, é possível fazer essa consulta. Ou através dos aplicativos móveis, tablets, celulares, enfim, qualquer meio disponibilizado pela Receita Federal para fazer essa consulta. No Piauí, mais de 4 mil contribuintes irão receber um total de quase 8 milhões. No site da Receita Federal, traz todas as orientações de forma simplificada. Caso tenha alguma pendência, o contribuinte deve retificar as informações no próprio site. Caso de pendência, deverá buscar através do portal do ECAQ, o motivo da sua pendência, na sua declaração, porque ela ainda não foi processada. E o próprio site, ele é autoexplicativo e a informação já vem disponibilizada para que o contribuinte possa fazer a retificação da sua declaração. Tudo pode ser feito de forma online, não há necessidade do contribuinte se deslocar até a Receita Federal para fazer a sua retificação. Ele consegue fazer a sua própria residência. Sobre o pagamento da restituição, a Receita Federal realizará apenas em conta bancária de titularidade do contribuinte. Para o estado do Piauí, nesse lote estão contemplados aproximadamente 4.300 contribuintes, no total de 7.800.000 reais de restituição. E o crédito da conta, ele será feito na própria conta do contribuinte.